bom dia galera como é que tá todo mundo sextou né maravilha sextou bolsa segue bem chata hoje até subindo um pouquinho vai parar um pouco depois volta para cá é bem complicado uma situação os primeiros futuros do s&p né e a bolsas europeias caiam bem aí são espinha mais lá no lá pela europa pessoal se animou um pouco de uma virada é parece ter um remédio aí também que não é que saiu aí tem um remédio você toma contra o convite que é uma seria uma um remédio mesmo pílula mas é que se engole né esquecer capro esqueci o nome remédio normal clássico e também ajudou a dar um pouquinho de otimismo aí enfim não teve na verdade eu acho que não teve nenhuma notícia exercendo também para mim não faz preço é mais uma coisa mesmo mercado que é o muito ontem tá aí vem abrindo caindo e aí dá repicada agora se isso aí vai se manter ou não aí que é a pergunta que que é mais difícil entendeu porque tudo bem deu uma subidinha aí mas vamos ver como é que vai se comportar a bolsa americana tá então assim eu vou começar falando aqui não saiu muito dados hoje não tá então vamos dar uma olhada assim mais no gráfico aqui é bom eu vou começar com o s&p o s&p 500 quer ver olha aqui ontem então perdeu um ponto importante tá olha isso que eu queria mostrar para vocês olha olha que perigo né é tudo bem igualou essa mínima daqui assim poderia fazer uma mínima aqui para subir de novo e tentar daria para salvar ainda mas acho que vem com muita intensidade subiu não fez novo topo caiu de novo e fechou em termos de fechamento fechou no menor patamar aqui de algum tempinho tá então aqui me preocupa um pouco por isso que eu não sei se vai ter muita força salta para até tentar de novo aqui um pouco depois para cair de novo acho que por enquanto é sempre é por hora né perdeu aquela tendência é maravilhosa aquela aquela que ele tava vendo aí nos últimos pregões tá então é sempre isso gera um pouco de preocupação é pode ser que dê uma realizada um pouco mais forte a gente sabe que tá começando o tapering a gente sabe que tá com essa pressão inflacionária é ao redor do mundo então isso tudo aí pode estragar um pouco aí a vida do s&p então eu eu teria cautela aqui tá no s&p e aí obviamente se você com cautela no s&p acaba tendo que ter cautela na bovespa também a bovespa só vocês terem uma ideia vamos ver como é que tá aqui é a bovespa até que tá com a coleta na massa de 118 69 cara vai deixando assim é porque ainda não é o que eu falei ontem repito hoje aqui tá é olha aqui a gente pô fez a mínima subiu não fez nova nova não fez máxima acima do anterior caiu fez uma mínima cima dessa aqui ó nessa faixa aqui de 109 mil 110 mil e aí pô é e aí subiu até aí agora tá subindo aqui quer dizer ou seja se conseguir pegar força e romper isso aqui daria o primeiro sinal de fundo aqui mais 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 firme tá mas cara é se por exemplo essa barra de hoje o outro uma próxima barra ver ruim aqui de novo voltar para essa e meio fica feio entendeu então a gente precisa que o mercado se decida aqui tá pelo menos pelo menos o mercado saiu tava ele tava uma queda ele tá tipo que nem tava aqui assim que poderia ter saído para os dois lados não saiu acabou saindo para baixo tá aqui também acho que pode ser para os dois lados um ver se dessa vez sai para cima mas ainda gera um pouco de cautela esse gráfico aqui tá então olha aqui então só repetindo aqui então 111 814 né mais ou menos e o ponto para romper tá para vocês terem uma ideia que eu vou botar essa máxima aqui 114 500 tá então a gente tá aí a dois mil né e setecentos pontos da máxima tá 2.700 do ponto que que dariam geraria força aqui para o mercado tá 1.700 pontos não falando de dois e pouquinho por cento né menos dois e meio por cento mais ou menos não é nada de impossível mas a gente precisa que o cenário ajude né por todos os lados e o cenário não tem ajudado tá bom pessoal falando aqui jbs né cabriu com uma alta forte depois caiu né o pessoal tá vendo aqui o papo aqui da galera no chat remédio oral é isso mesmo é isso aí obrigado esqueci mesmo quero não acho que você se usou tá veg dando 50% tá isso aí maravilha então carregando vega maravilha papel muito bom olha aí entrando a opção opção de vega 50% tá bom é isso aí cara tem que o pessoal tá tentando descobrir uns ativos que não tem muita liquidez que ficou até difícil da gente recomendar mas o importante é que vocês estão achando aí alguns ativos e que estão é se dando bem tá bom vamos lá deixa eu voltar aqui então vamos lá aqui como é que tá a situação aqui então o dólar aqui ó o dólar hoje hoje o dólar dando uma boa arrefecida caindo 1% e os juros também caindo pode abrir espaço para um varejo hoje hein cara tem começou o mercado é para para construção e varejo né que anda que anda só caindo né eu acho que hoje deu uma chance aqui o mercado brasileiro com uma uma cara melhor tá de uma maneira geral tá então pode abrir um espaço aí para quem sabe o varejo de uma primeira reagida os bancos aí então já tinham já subiram um pouco na frente eu acho que é não por enquanto não tô achando que vai para lugar nenhum talvez para mim é olha aí olha a bid também caiu bem ontem já sobe oito né é a jbs que abriu subindo cinco sei lá quando sei por agora já tá com dois e quarenta só tá com dois e quarenta e três de alta pessoal saindo um pouco dessa posição de marfregue né pessoal vender um pouco vamos dar uma olhada enfim mercado segue difícil tá não não mudou a minha percepção aí que a gente está no momento complicado tá mas é o mercado hoje pelo menos né principalmente nesses ativos que eu chamo de de marco né o dólar indo para 538 saindo daquela faixa perigosa né então vamos dar também outra olhada nesse gráfico antes de entrar mais a fundo nos papéis tá é e aí cara é bom vamos lá eu vou falar aqui também mais outra notícia que corporativa que deve lá então olha o dólar aí então tentou lá batriscou no ponto exato né impressionante como é que o dólar tá cumprindo os pontos né então foi lá certinho voltou a cair de novo é 537 passa a ser um suporte antigo antiga de resistência vamos ver se ele pede 537 e perde esse momento de essa tendência zinha aqui né de alta aqui né para pelo menos ou sugerir uma realização maior pelo menos ficar nesse range aqui grande aqui que tá no range já um tempão que tá treinando por aí tá então dólar também tranquilo Bitcoin voando bem lembrado o norte aqui colocou voando mesmo tá subindo 10 por cento em uma hora que eu olhei é varando o Bitcoin que é o pessoal que tá em criptoativos aí obviamente que o Bitcoin é até que dessa vez ele é nesse último movimento ele caiu menos né do que as altcoins que as outras moedas e agora subiu as outras não acompanharam né dessa vez o Bitcoin ganhou um pouco de valor em relação às demais moedas tá então esse também outro movimento aqui a gente também pode prestar atenção pode ser que dê chance é no no Bitcoin tá bom vamos lá então de notícia corporativa vou começar falando de petrobras petrobras é parece estar tendo uma reunião do guedes bolsonaro e quem mais e agora vou ter que olhar aqui cara é a catena uma reunião e ver aqui para decidir essa questão do combustível tá então assim é uma é uma coisa meio delicada é essa questão que eu tô falando quero ser um risco que tem que o pessoal obviamente com esse resultado gigantesco de petrobras aí cresce o olho né para o pessoal aproveitar petrobras para fazer política monetária para fazer medidas populistas e congelar aí é o preço né ou diminuir quem sabe o porque o para o olha aqui o líder líder que ele tá naRay tá aqui ó tá pessoal for assim ó é em reunião com o ministro Paulo Guedes e com o presidente jair bolsonaro o 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 presidente da câmara também tá na conversa aqui também e vão então vão tentar achar uma 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 possibilidade aí para tentar diminuir o preço do combustível né não colocam que seja ótimo que o que a a petrobras é um pouco vilã porque ela vá acompanhando o preço do petróleo lá fora, mas, na minha opinião, essa alta toda não foi só por causa dos aumentos da Petrobras. Teve ICMS subindo, teve recomposição de lucro. Teria que olhar isso com calma, não foi só isso. Mas pode ser que o Banco Central, o governo, tente ajudar via Petrobras. Isso é a única coisa ruim, porque a Petrobras, realmente, eu falo, não estaria 27 se não tivesse essa confusão toda. Essa que é a verdade. Se tivesse tudo certinho, estaria 40 reais, até mais. Mas aí o fato é que com todo esse barulho que tem nela, vale gás, segurar o combustível, etc., realmente a Petrobras tem um pouco de dificuldade de subir, apesar de ser um papel que eu acho que, mesmo assim, já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que, se for para dar, eu não sei qual é o tamanho do subsídio, se o cara chegar e diminuir, sei lá, por 50% o preço da gasolina que sai da Petrobras, é perigoso. Agora, se for o caso de não subir muito, de parar de subir e subsidiar marginalmente ali, também, acho que não faz tanto preço na Petrobras. Então, esse é outro ponto que eu queria aqui destacar. Então, assim, acho o papel descontado, acho que tem risco, sim, mas eu estou afim de bancar esse risco. Eu tenho falado aqui, isso direto aqui para vocês, tá? Bom, enquanto eu estou falando aqui, o índice agora foi para 0,92, o Ibovespa para 0,69, provavelmente, olha o S&P já entregando toda a alta aí mesmo, como se esperando, na mínima, praticamente, agora na mínima mesmo, 4,312. Então, o S&P também não sustentou essa alta aí. Pessoal, bom dia, Mestre. Estou em put numa trava de baixa na Vale. Estou com 60% de ganho. Você acha que a Vale vale a pena seguir nela? Cara, assim, o que acontece, cara? Vamos lá, vamos colocar todos os pontos. Primeiro é o seguinte, cara, dinheiro bom é dinheiro no bolso, para começar, entendeu? Então, tipo, eu sempre tenho isso em mente na hora de fazer as operações. O segundo ponto é o seguinte, cara, eu acho o momento da Vale ruim, então acho que a tua operação está certa, o teu racional, né? Eu acho que é bom. E agora, tem uma coisa aí que complica um pouco o raciocínio, que a gente não vai ter aquele parâmetro, né? Daquele minério de ferro na China. Durante uma semana, é feriado durante uma semana na China. Então, isso aí pode, quer dizer, quando reabrir, pode ser que despenque tudo mesmo e você arrebente nessa operação e, de repente, quem sabe, ou então sobe. Existem várias possibilidades, mas tem a possibilidade do troço dar uma desmanchada. E aí, por isso que eu acho que, de repente, cara, segura mais um pouco essa operação, eu faria assim, tá? Ou então, zero a metade, eu sempre falo que na dúvida zero a metade, então zero a metade, no caso ideal, zero a metade quando você está com dois para um, com 100% de ganho, né? E aí você zero a metade, já não bota nada e aí dá azar, meu irmão. Aí vai até o final olhar o que vai dar, tá? Então, eu iria mais por esse lado aí. Enquanto eu estou falando aqui, a Bolsa voltou a dar uma acelerada aqui, 111,850, máxima 111,895. Bolsa tentou andar aqui e o mercado devagarinho, né? Se bem que não. Achei que estava indo para a vareja, mas não está, não. A Ambev está caindo, o Magazine Luiza está caindo. Vem a vareja e a americana, americanas, esses preços aí muito doidos, cara, como é que esse troço vai parar em 31? Só Deus sabe. Lojas Renner subindo bem hoje, tentando de novo galgar o 35 ali, uma certa dificuldade de aumentar o 35, o papel também caiu muito, o papel de qualidade. Toda hora que eu passo por ele me dá uma agonia, eu acabo tendo que falar isso. Multiplante também subindo. É, o pessoal indo ainda meio tímido para o varejo, mas eu acho que é uma aposta interessante. O mercado hoje querendo ir um pouco para o mercado local, né? A gente vê ali construção indo bem, CCR, eco-rodovias, o setor elétrico hoje andando um pouquinho, os bancos também melhorando. Então, o mercado hoje querendo ser feliz nesse setor. E ali a parte de siderurgia, mineração mista ainda, a CSN não está bem, mas em compensação o GGBR, o Ziminas e Vale tem uma pequena alta. E a Petro aí, 2741, papel de novo, que eu acho que está muito defasado, mas não para de ter notícias que geram um risco adicional no papel. Então, é normal que a galera abandone um pouco, tá? Bom, então vamos lá, gente. Então, vamos olhar aqui. Então, a gente já olhou aqui. Outra notícia também, cara, esqueci de falar de notícia corporativa aí, que eu sei que tem muita gente posicionar no papelzinho que a gente gosta. A gente, inclusive, acabou de recomendar ali. Foi o último papel que a gente botou na carteira recomendada dos irmãos Góes, tá? A gente tem um trade relâmpago, tem outra de recomendações e a gente tem a carteira dos irmãos Góes, que são operações que a gente está afim de ficar segurando, tá? E a gente acabou, a gente vinha carregando o Marfrig, deu uma pancada na Marfrig. Quando a Marfrig deu aquele último altão ali, quer dizer, continua subindo um pouco, né? Mas a JBS, foi bem na hora que a JBS caiu. A gente trocou, fizemos uma troca que eu acho, eu não fiz conta não, mas eu acho que foi boa essa troca também e a gente trocou a nossa posição de Marfrig para a JBS, tá? Então, foi uma... E aí teve uma notícia que o BNDES, que estava para vender uma participação aí, falou que não vai vender mais não. E aí eu acho que essa notícia acabou incentivando um pouco o papel para subir, ou seja, tira uma possibilidade de uma venda gigantesca, a participação do BNDES sempre é muito grande, eu nem sei quantos porcentos são, mas sempre é uma participação grande. Então, o fato de não ter essa venda faz com que eu... Tira uma pressão de venda, tudo bem que é fictícia e não tem uma pessoa vendendo efetivamente, mas fica uma pressão de venda, fica um fantasma de venda, vamos dizer assim, tá? E aí foi isso, por isso que o papel abriu. Cantando o pneu, né? E aí até perdeu um pouco de força ao longo do dia, né? Mas agora voltou a subir. Deixa eu ver como é que é a JBS aqui, ó. Ó, JBS, então, foi isso, galera. Chegou a subir bem, né? Aí depois caiu aqui, ó. Você vê que aqui, agora já fechou até o gap, já está na mínima, né? Do dia. Então, assim, essa notícia aí fez com que o mercado comprasse um pouco na abertura, o papel subiu pra caramba, né? É normal também que ele pese um pouquinho e agora está saindo a 37,90, a mínima foi 33,85, a máxima de ontem é 33,82, o gap tecnicamente fechou a 3 centavos, aí é muito pouco, acho que aqui fechou o gap aqui, então daria até espaço para voltar a subir, tá? Bom, vamos ver, cara, o papel está com muita volatilidade, eu tentei um pouco de cautela, tem que tomar cuidado também que a alta foi muito violenta aqui nesse período todo aqui, tá? Então, também, às vezes, obviamente que pode ter um momento de realização, volta e meia tem, aqui teve, aqui teve, entendeu? Quando tem esses movimentos, às vezes sugere que em algum momento vai ter realização. Agora, é tendência de alta, quem está agarrado continua, tá? Vai nela, talvez quem esteja com opção, beleza, aí zero alguma coisa, mas, no papel, vamos embora, surfa essa onda, não tem porquê se assustar, tá? Então, o JBS também é isso, está aqui, tá? Então, vamos lá, vamos voltar, então, o Petro, né? Então, o Petro aí, está 27,39, chegou a tentar uma graça aqui, né? Aqui está o semanal, bem que eu estava achando estranho, porque hoje eu acho que está na perda máxima, agora sim, tá? É, vamos lá, está tradando mais ou menos nos níveis de fechamento de ontem, tá? Esse 37,40, eu acho que se pegar força e romper essa máxima de ontem, tá? Não estou nem falando desse rabisco que tem aqui, não, eu estou falando daqui, ó, se romper essa máxima aqui, 27,60, talvez esse papel acelere, esse papel está com maior, cara, é porque ele encomenda, né? Ele está encomendado de novo de bater nesse 28,21, vamos ver que se dessa vez ele bate para romper de vez e jogar esse papel para ficar com uma cara interessante, inclusive em gráficos mais longos aí que a gente viu aí nas lives de ontem, né? Então, o Petrobras, eu continuo vendo com bons olhos, tem risco, tá? Não tem como descartar, tá? Vai ter esse burburinho aí, Está tendo essa questão aí de um problema de combustível muito alto, Que está falado por todo mundo, Sete reais a gasolina, e o próprio, aí tem essa questão dos caminhoneiros também, que daqui a pouco cruzam o braço aí para o Brasil, então, assim, realmente o governo está num momento de córnea e eu continuo falando aqui, né? Que eu acho que no final das contas a Petrobras talvez tem que subsidiar um pouco essa conta, tá? Pelo menos de não conceder novos aumentos, daqui novos aumentos, deixa aí o preço, né? E segura um pouco os aumentos, mas eu acho que isso é pequeno, vou repetir o que eu tenho falado, é pequeno perto do resto da onde a Petrobras de fato ganha, que é na exploração de petróleo, tá? Então, essa é a minha defesa aqui no papel, e como o papel está extremamente descontado, eu continuo achando o Petrobras um cavalo interessante, mesmo com todo esse risco. Obviamente que dá medo, porque risco político, a gente nunca sabe, né? De repente, chega na segunda, os caras anunciam que caiu pela metade o preço, aí se for um subsídio gigante desse, aí complica, né? Mas agora, se for uma coisinha normal, um pouquinho, ah, não vamos aumentar agora não, vamos congelar aí por sei lá quantos dias, sei lá, uma coisa desse tipo, eu acho que já é pouco, tá? Para o resultado que a Petrobras está dando, tá? Então, esse que é o meu ponto. É um sinal ruim, a intervenção, mas ao mesmo tempo é pouco, tá? Bom, 27,45, então aqui, Petrobras, vamos ver se ela pega a força aqui, se rompe essas máximas aqui, do 27,58, né? E aí ficaria com uma cara interessante. Por enquanto, está aí brigando aí, está com a cara bonita, tá? Mas, enquanto brigando um pouquinho, a gente precisava de uma barra forte aqui, uma barra maior, né? Quem sabe hoje, ainda tem chance aí para o final do dia, sexta-feira, dia que às vezes o pessoal gosta de fazer um fechamento interessante, até como é que está essa barra de semanal, que dependendo do semanal aqui, o pessoal, o pessoal quiser dar uma puxada lá para as máximas mesmo, mas aí até acima do que eu falei, que no começo da semana chegou a bater mais do que esse 27,60, quase 27,80, não foi isso? Não estou conseguindo botar, foi, aqui, 27,90, tá? Então, 27,90, ele teria também um ponto, vamos ver se chega, se se aproxima, pode até não ser no 27,90, mas se chega perto desse 27,90, já deixa uma cara interessante no semanal também. Então, o Petrobras, eu vejo com bons olhos para curto, médio, longo prazo, curto tem risco, porque tem essas reuniões, toda hora saindo coisa para ir na Petrobras, agora médio, longo, eu acho que está bem tranquilo por enquanto, tá? Vale? Vale é assim, é o que eu estou falando, eu gosto de Vale, inclusive a gente surfou essa onda aqui, ano passado implorava para a galera comprar Vale, implorei mesmo, cheguei a implorar, a gente surfou essa onda maravilhosamente bem, mas eu acho que eu tenho falado isso, quer dizer, desde que o minério deu aquele despencadão, que veio para esses níveis que estão agora, 110, 120, sei lá, chegou a bater 90, mas um dia só, desde esse dia aí que eu acho que perdeu, está muito no olho do furacão, tem essa questão da Evergrande, que de repente se der um problema, se colapsar lá o setor imobiliário, pode diminuir a demanda por aço, por sua vez diminuir a demanda por minério, então aqui eu só acho que está com muito risco, o meu ponto aqui é esse, acho que tem muito risco na Vale, gosto da empresa, eu falo também, o pessoal que já assiste a minha live sabe disso, o comentário que eu sempre falo, se tiver que uma empresa, aí o minério despencou, o minério despencou, foi para preços, aí todas as empresas vão quebrar, a Vale vai continuar, entendeu, então assim, é o papel de minério do mundo, cara, eu acho que tem que ter, tem que ter ela em carteira para longo prazo, agora o momento, graficamente, e dada a circunstância, não está deixando confortável em ficar grande nesse papel, a gente ficou, falamos no ano passado, inteiro, quem acompanhou a minha live aqui, não sei se tem gente aí da antiga, cara, eu lembro que teve uma época que ficou de lado aqui, na época era 60, mas já pagou o dividendo, deve ser menos de 60, deve ser uns 40, 50, aqui, esse período aqui, cara, eu falava, não é possível que esse papel estava valendo isso, não dava para entender, porque o minério já estava 150, 140 dólares, e o troço parado aqui, aí de repente acordou, subiu 50%, que aí foi aquele exercício histórico, até que eu dou como exemplo até nos cursos, foi quando a Vale subiu 50% num exercício só, e eu vi algumas opções dando 25 para 1, não que eu tenha recomendado essa operação, mas a gente pegou algum tipo de operação, acho que não pegamos 25 para 1, mas 4 para 1, alguma coisa, a gente pegou na época, duas vezes, foram dois vencimentos seguidos, duas pancadas bacanas, é isso galera, então vale, eu acho que agora não está nesse momento que estava aqui, não está tanta moleza, então deixa ela ir, deixa ela trabalhar, e quem tem uma posição de longo prazo, é a lazar, aí deixa ir, mas para quem está no curto, para quem está querendo entrar, dá para ir entrando, mas vai entrando devagar, porque no momento ainda não está maravilhoso aqui para a Vale, talvez ela não tenha o trigger que outros papéis tenham. Bom, continuando aqui, a nossa análise, vamos aqui para o Ziminas, o Ziminas então, aqui, olha aí, vai tentando trabalhar esse ombro cabeça-ombro meio que torto, meio esquisito, invertido, e de novo, se aproximando de romper essa máxima aqui, o rompimento dessa máxima aqui solta um pouco esse papel, galera, até porque ele fez uma mínima maior, ou seja, ficou com uma cara bem legal, a máxima 16,72, papel 16,41, tem chance, quem sabe, hoje mesmo acelera e vai romper esse 16,72, outro papel que eu acho extremamente barato, por mais que também esteja no olho do furacão, eu acho que o Ziminas e Petrobras são dois papéis que estão no momento, quer dizer, tem riscos, obviamente, inerentes a qualquer ação que você compra, mas está cheio de risco grande, no caso do Ziminas, se der um problema realmente no setor imobiliário chinês, o minério já caiu um pouco por conta, a China já caiu um pouco, o aço, desculpa, já caiu um pouquinho recentemente, então, obviamente que não vai conseguir repetir o resultado que ela teve no segundo trimestre, mas o resultado do segundo trimestre foi tão violento, que mesmo que caia um pouco, que piore um pouco, eu acho que o Ziminas ainda tem uma boa chance de ter bons resultados e vão um pouco mais longe, o Ziminas tem pouca coisa de minério, acho que, se eu não me engano, eu tenho medo de errar aqui, mas acho que é 7%, acho que é menos de 10% da receita da Ziminas, eu não sei se agora se é 7% ou 17%, mas é uma participação pequena, mais ou menos 10% da receita da Ziminas é minério, então ela não tem mineradora dentro, ela é siderúrgica pura, e aí o fato do minério ter dado essa despencada, por mais que o aço caiu também, ela consegue comprar uma das, pelo menos uma dos insumos dela num preço muito mais barato, o que consegue fazer com que ela mantenha de certa forma a margem, então é isso, gente, acho que o Ziminas também é outro papel que eu olho com ótimos olhos, é um gráfico ainda estranho, mas chegando perto de inverter, então fiquem atentos, o Ziminas eu acho que é legal, o pessoal falando de BBDC de novo, toda hora alguém fala, mas está difícil de acelerar, peguei 14 para 1, meu preço da média da Vale está em 64, o Eric Pujol, esse é antigo aqui também, foi naquele vencimento, 14 para 1, olha que delícia, pegar 14 para 1, bota mil realezas, tira 14 mil, já dá uma ajeitada legal no mês, paga aquelas dívidas que estão penduradas, e aí já dá, dá aquela respirada, bola para frente, vamos embora, o que mais? Uma put de BBDC pode ser uma boa? Pode ser, pode ser sim, aí aqui, só para completar o setor, o CSN já é uma empresa que a gente, é um gráfico que está mais feio, bem mais feio do que o Ziminas, está mais parecido com o gráfico de Vale, tradeando em uma região importante, não só que tem um suporte ali, mas também que é mais ou menos 50% do movimento que ela fez, então assim, está brigando por aí também, aqui não dá muito sinal para alugar nenhum não, ficaria por enquanto também de fora de CSN, se não é que é para abrir venda, eu acho até o seguinte, se você está afim de abrir venda em commodities, abre na CSN, que eu acho que é o gráfico mais frágil aqui nesse momento. O que mais? Mas eu não sou vendedor de mineração, eu não sou vendedor de setor não, porque eu tenho medo de vender esse setor aí, então, só estou só falando porque tem gente que tem outra opinião, eu acho que seria aí que eu iria, GGBR é o gráfico mais firme aqui, GGBR também chegando ali, repara só como é que a GGBR vem chegando para cobrir o topo anterior também, vai ficando com uma, GGBR e os em Minas, que são as siderúrgicas mais puras, que tem pouca mineração dessas duas tentando andar, não sei não, esses papéis podem dar uma andada aí qualquer hora dessa. O pessoal, coloquei uma, coloquei uma compra pequena de putz de Bradesco que é 0,20, ainda não peguei, o Tobé, eu acho o seguinte, cara, o que eu acho, cara, eu acho que se você comprar, eu acho que até com proteção, eu acho que uma putz de banco é boa, porque os bancos acabaram subindo muito, eu até tenho comentado isso aqui um pouco, deixa eu entrar aqui no banco, depois a gente volta aqui para ver a proteína, tá, o que acontece, galera, qual é a minha opinião aqui de banco, não sei se faz sentido, vocês me ajudem a ver se eu estou falando besteira. O banco é o seguinte, cara, o banco, a gente sabe, no momento dos bancos, os bancos durante muito tempo, os grandes bancos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, e Santander depois, um pouco mais, eles dominavam esse troço, um cartel ali que eles dominavam, pô, os juros era não sei aonde, era uma beleza, de repente começou a entrar outras instituições, e aí eu até tenho que banglorear a empresa do qual eu faço parte, que eu faço parte, capitaneada pela XP, começou a mostrar que, quer dizer, mostrar os produtos com preço mais barato, então começou uma concorrência muito grande, tirando a rentabilidade dos bancos, então isso que é importante vocês entenderem, então essas fintechs que apareceram, aí tem o Banco Inter, Banco Pactual, entre outros, só para citar dois que tem capital aberto, mas tem vários outros, tem fintechs específicas para não sei o que, hoje em dia é cheio desse negócio, então, enfim, então isso aí gerou uma concorrência que os bancos não estavam acostumados, obviamente a margem dos bancos caíram, porque senão ela ia perder muitos clientes, o Itaú, muito esperto, na hora que viu que podia ter esse movimento, comprou a XP, que foi um movimento também estratégico, lindo, uma mexida no tabuleiro, muito bonita, cara, na verdade, por mais que, foi bom para todo mundo, para a XP, foi bom para todo mundo, mas eu acho que foi uma jogada excelente, e aí o que aconteceu foi o que acontece com os bancos são isso, quer dizer, teoricamente, o ambiente não está bom para os bancões, eu acho que essa concorrência ainda vai incomodar muito, agora, o que acontece, num cenário onde a gente vê as commodities, está dando medo, está tudo bem, tirando petróleo, talvez proteína, carne, essas coisas, psidologia e mineração, é um momento complicado, o varejo, construção, enfim, empresas voltadas para o mercado doméstico de uma forma geral, num momento complicado também, porque a gente está vendo os juros subindo, a inflação toda hora, vem um número de inflação maior do que o esperado, a inflação deu uma disparada, o Banco Central tendo que subir juros, ou seja, deve fazer com que a economia retraia um pouco, aí eu acho que essa compra que teve, que a gente viu no banco recentemente, nos bancos, eu acho que foi um pouco assim, cara, qual o papel que menos sofre, se tiver que subir juros para caramba, qual o setor, banco, aí o pessoal comprou um pouco de banco, mas não acho que esse movimento seja um movimento sustentável, acho que isso aqui é momentaneamente, daqui a pouco a coisa volta, a situação melhora de novo e aqui cai, mas eu acho assim, momentaneamente está chato de apostar contra o banco, mas eu acho que como proteção, só para finalizar a pergunta, eu acho que uma put em Bradesco especificamente é uma operação interessante, eu gosto dessa operação, mas não sei se realmente vai ter aceleração para isso. Itaú, Itaú também aqui, o gráfico do Itaú é bem mais bonito, ele já volta para a zona ali, é um gráfico mais bonito, apesar de que ainda está em tendência de baixa, pode ser um levantou, cortou aqui, vem aqui, para cair de novo, fazer nova mínima aqui, então Itaú também, mas tem um gráfico um pouco mais firme, está mais distante, o Bradesco acabou caindo mais nesse movimento, e o resultado de Bradesco veio bem pior também, o Itaú tinha mostrado um resultado ruim, se não me engano, no primeiro tri, depois o Bradesco, aí o Itaú melhorou o resultado e o Bradesco piorou no segundo tri, o pessoal deu uma condenada aí no Bradesco. O Banco do Brasil, aqui para mim é o papel mais complicado, eu não gosto de Banco do Brasil pelo seguinte, como eu falei, o cenário já é ruim, imagina para uma empresa que é pública, para demitir é complicado, para devolver uma sala, tem burocracia, tudo, então assim, Banco do Brasil, por enquanto, eu ficaria de fora, é um papel relativamente descontado, mas, cara, eu acho que vai ficar por enquanto, não tem a flexibilidade que deveria ter no momento desse, então o Banco do Brasil é isso, Santander, galera, a gente vai falando aqui, vamos falando, vocês sabem como é a minha análise aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou dando as minhas opiniões mesmo, que eu acho mesmo, vou falando, inclusive tem dias que eu fico pensando alto, às vezes até falo umas maluquices, porque eu fico pensando alto, para tentar, vocês entenderem, qual é a dinâmica de pensamento por trás dessa coisa toda, Santander, então também, acho que cai no mesmo caso, é um gráfico que eu também não gosto, tem inclusive ali, também é outro lugar que não tem muita put, Santander já é pior, mas também dá vontade de comprar uma put aqui, principalmente para quem está querendo uma proteção, não gosto desse gráfico, o gráfico piorou muito, Santander foi um dos melhores desempenhos, mas agora ficou com um gráfico bem estranho, então Santander também estranho, aí eu vou voltar rapidinho, galera, me desculpe aqui, normalmente eu falo no setor de proteína, quando eu estou falando de comore, mas vou voltar, melhorou um pouco, 38, está brigando ali, perto desse 37, 38 está subindo, legal, acho que outro dia de alta, mas realmente abriu com um gap grande, não está conseguindo sustentar, vai ser brigada a vida dessa JBS, não tem nem palpite para como é que vai fechar, o mercado abriu bem para cima, por conta da notícia que o BNDES desistiu de vender as ações dele e aí depois voltou, olha a Marfriga também, olha que varada, cara, que deu isso aqui, uma pipa, então dá um pouco de medo de entrar agora realmente, quando pôde dar uma pancada dessa, mas realmente é o setor, e essas duas empresas a gente vem falando há quanto tempo também, que são as duas mais bonitas, aí quem quis aparecer no jogo, agora recentemente, foram as outras duas, que foi a Minerva, que deu essa pancada aqui, agora voltou, respeitou também, mais um caso aqui de respeito à resistência, cai um pouquinho, já martela hoje, talvez até seria um dia de compra aqui na Minerva, para quem está querendo comprar, aproveita essa queda, não vai ter muitas quedas maiores que essa não, então eu até olharia isso aí, olharia com bons olhos aí, BIF3, quem mais? BRFS3, Brasil Foods é, Brasil Foods 27,56, vai rompendo aqui, 27,56 também com a cara bem mais bonita, também aqui, acho que aqui também está com cara de que vai andar, vamos ver, vamos ver o que vai dar, deixa eu ver aqui um negócio, foi mal aqui galera, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o negócio aqui, deixa eu, cadê aqui, É, então Brasil Foods aqui, então, desculpa gente, por favor, me veio uma mensagem aqui, me desconcentrei, ok, então Brasil Foods aqui também está com a cara bonita, rompendo de novo a máxima, tentando ser feliz também, tá, então assim, o setor todo com a cara boa nesse momento, Brasil Foods e Marfrig e BIF3 ficaram um tempo meio ruim, Marfrig e JBS aí, voando baixo, e agora tentando, essas duas tentando tirar um pouco o terreno perdido, né, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar, então aqui, então o setor, esse aqui é o setor que está com a cara muito bonita, não para de subir, tá, quando a gente, vamos lá, banco, pessoal, a gente, banco a gente olhou, então o banco está ruim, deixa eu ver o que eu posso olhar aqui, mas vamos embora, vamos para o varejo, então eu vou começar com o varejo de moda, né, lojas Renner, que é para mim um dos principais ativos, cara, é um ativo que eu gosto, olha, ele voltando para cima do 34,95, vamos ver se ele segura por aí, mas realmente, o papel, todas as pintas de venda, também é outro papel daqueles que eu falo, eu sou louco para comprar esse papel, mas o gráfico ele me fala, pô, Zé, cara, tem certeza que você quer comprar essa pejossa aí, porque o mercado não está pensando que nem eu, o mercado está socando isso aí de qualquer jeito, então quando acontece esse tipo de coisa, galera, isso que toda vez eu falo, o que é o ideal você vai fazer, vai comprando aos poucos, entendeu, só para não perder, só para não perder esse preço aí, compra uma merreca aí, ainda passa um tempo, compra outra merreca, mesmo que seja um pouco acima, ou até às vezes abaixa, se cair mais, aí vai comprando aos pouquinhos, cara, é uma ideia de investimento mais a longo prazo, pode inverter, dar uma pancada, um dia, você já via, vai caindo, vai caindo, na hora que sobe, às vezes sobe forte, entendeu, dá mais papel com qualidade como esse, mas você saber exatamente o timing, que isso vai acontecer, é extremamente difícil, essa aqui é a verdade, 1, 35,10 então, o mercado, papel melhorando aí, bacana, ficando bonito, vamos ver, vamos ver se melhora aqui, então isso aqui é um ponto, e aqui em cima, um pouquinho acima aqui, esse 40 também teria esse fundo aqui, vai ter que brigar por aqui, esse papel ele só solta mesmo, acima de 37,80, que era até o que eu achei que ia acontecer, aqui quando eu fiz esse fundo duplo, mas aí acabou que deu esse desabadão, destragou tudo, destragou as nossas opções, mas cara, é loja Gênero, esse papel aí, cara, já vi ele dar umas andadas malucas, sei lá, numa hora dessas o pessoal resolve eleger, que é setor de moda de novo, papel nesse preço aí, pode pular comprador, e aí já viu, sobe bem, SBF G3 é outra também, que caiu para caramba recentemente, perdeu o suporte, acelerou, fez tudo bonitinho, e aí começou, quer dizer, já chegando em região aqui, já de suporte novamente, fez o primeiro movimento, ainda mesmo assim, ainda rompeu esse, e aí eu acho que então teria alguma coisa por aqui, entre esse preço que eu coloquei, e esse aqui, colocando um stop abaixo do 25,77, dá uma folguinha, até porque esse mercado dele está dando essas falseadas, eu acho que é interessante, acho que esse papel, também é outro papel que eu gosto também, infelizmente, porque o pessoal me deu uma socada no varejo aí, que é difícil até de explicar, o pessoal desistiu bem na hora que o Brasil evolui, evolui na vacinação, as coisas vão reabrindo, vão voltando ao normal, C&A é outro, olha só onde é que esse papel foi parado também, tem uns papéis, aí eu vou entrar naquela seara de papel, que eu fico nervoso, o cara fica assim, chega uma hora que eu falo, azar, e é assim que a bolsa faz o fundo, na verdade, chega uma hora, o cara fala, azar, nesse preço eu quero ter, eu sei que está ruim, sei que os resultados vão vir ruim, mas nesse preço aí, me dá esse troço aí, que uma hora vai melhorar, e eu acho que C&A, aí porra, todas essas que eu vou passar aqui, via varejo, pode dar merda mais, pode cair mais, pode, a probabilidade é até maior, porque está caindo, via varejo, via varejo aí, rompendo esse R$ 8,39, se chegar perto desse R$ 6,30 aqui, vai ser outro caso aqui, que aí vai dar vontade de comprar louca, entendeu, então assim, vai chegando a preços, que vai dando vontade de comprar, confesso que via varejo, via varejo, é um gráfico tão estranho, que me dá um pouco mais de medo, esse aqui é o semanal, deixa eu ver o diário, é um gráfico tão pesado, que eu já não tenho tanta convicção não, mas eu acho que, porra, quem for colocando devagarzinho para dentro, nesses níveis aí, pode ter um bom resultado aí, ao longo do tempo, o que mais é isso, C&A, via varejo, aí tem a Maglu, Maglu também, que também já caiu bem, esse aqui é um papel mais estável, teoricamente caiu muito, recentemente estava muito caro também, o pessoal exagerou um pouco na puxada, mas também é um papel que chegou em níveis agora mais razoáveis, acho que a coisa tende a, pelo menos, diminuir a aceleração, ou seja, todo o setor com preço atrativo, e aí por último, que aí é um caso, quase um case aqui, que essa é americana, que a gente vê esse gráfico toda vez aqui, eu fico toda vez que olho esse gráfico, fico chocado, olha o que aconteceu com esse gráfico, galera, ele veio nessa alta, que é um gráfico diário mais longo, estamos falando aqui de 2018, 2019, aqui, 18 estava nesses níveis, esse aqui, esse 29, 24 está um suportaço, está do lado, comprar aqui, botar um stop um pouco abaixo, aí 28,50, alguma coisa, pode até ser uma boa, comprar por aí, que eu digo, não precisa ser hoje, espera, de repente pode vir nesse 29, 24, não tem pressa para comprar aqui, compra uma merreca, dá uma olhada, compra mais um pouco, então, olha aqui, aí deu essa pancada, pandemia, aí deu essa varada, e aí me impressiona, ele saiu de 38,80, foi para 130, não sei quanto, e agora voltou para 31, quer dizer, está abaixo da mínima da pandemia, quer dizer, o pessoal destruiu, acho que a americana não deu algum problema sério, cara, e eu não vi, ainda não, a gente vai acabar, o que que, a minha experiência me diz, que uma hora eu vou acabar entendendo esse movimento, porque normalmente quando o gráfico chega, me fala uma coisa escancarada, assim, em geral, o gráfico está certo, entendeu, assim, é legal, eu gosto muito de comprar esses exageros de queda, acho que botando aqui, mas talvez esse papel não consiga mais voltar para 130, talvez exagerou ali, entendeu, pode até voltar, mas não voltar para 130, assim, resumindo, cara, esse papel aqui também é um caso, assim como via varejo, assim como lojas Renner, assim como SBF G3, e até mesmo C&A agora, dado a queda toda, é um papel que eu, vocês aí, quem tem um dinheirinho aí, tem uma disposição de aguentar um pouco, vai comprando, cara, vai, bota uma merreca, vai comprar uma merreca, faz uma carteirinha desses papéis aí, sei lá, pega dois ou três desses aí, compra uma merreca, entendeu, hoje, aí depois compra mais um pouco, daqui a pouco, aí quando o papel começar a subir, aí você começa a comprar mais, aí daqui a pouco, quando você vê se está com o médio lá embaixo, o papel subiu de novo, vamos ver, normalmente é isso que acontece, pode até acontecer de dar um problema sério aqui no setor, mas não consigo enxergar isso destruindo, assim, cara, o jeito que o pessoal está precificando, acho que ficou um pouco exagerado esse movimento agora aqui, tudo bem, a economia brasileira não está lá, essas coisas, tem inflação, tem poder de aquisitivo, caiu, taxa de juros em alta, mas isso aí é uma parada que a gente sabe que é temporária, esse é um momento que deu uma pressão, esse, cara, daqui a pouco, para em algum ponto aí, por aí, perda, sei lá, juros a 10% que seja, daqui a pouco volta, e o pessoal volta, de repente, o Banco Central volta a cair taxa, o pessoal volta a olhar para esse tipo de papel, então é isso, galera, esse que é o negócio, o pessoal falando isso aqui, eu não sei nem, não sei comentar não, cara, pode falar rapidão sobre o que aconteceu com o IPO 476, não sei o que é isso, para falar a verdade, quem acabou comprando as ações, porque eu acabei comprando algumas ações, e eles cancelaram o B3, não, cara, não consigo te ajudar nisso, bom, aí o pessoal perguntando, aí vamos olhar aqui então, só para fechar aqui, alguns outros papéis aqui, que a galera está sempre, eu campanho, esse MIG, que vem com gráfico espetacular, hoje agora parece ter feito um fundo desse momento, outro papel também que eu olharia aí, para comprar, na realização, que é onde está dando para comprar esses papéis, senão você não entra nessa pipa aí, dá medo, então eu dei uma realizada aqui e compra, assim como aqui também não deu, comprava aqui, dá uma melhorada já, eu acho que esse papel aqui é tendência de alta, deu uma quedinha aqui, mas eu acho que continua, nessa atuada, por enquanto não tem indicação, de inversão, pode até ser o começo de uma queda, mas não tem indicação, a gente fala assim, qual é a nossa jogada, a gente surfa a tendência, tenta surfar a tendência, e de vez em quando faz esse tipo de operação, que eu falei que foi operação, foi com as operações que eu estava falando agora, no setor de varejo, tem duas maneiras de operar, ou você vai, que aí é mais para o trader, vai surfando até, o papel está indo bem, eu vou embora aqui, compra esse papel, e surfa, vai junto na onda, ou então você chega a uma conclusão, que eu acho que tem que ter um pouco de análise fundamentalista, de chegar e falar assim, cara, nesse preço aí eu quero ter esse risco aí, cara, entendeu, não estou enxergando o troço tão ruim, e aí você vai e compra aí, e normalmente, essa galera que fica com o dinheiro meio que fora da bolsa, que na hora que dá essas despencadonas, os caras ainda estão comprando, normalmente, essa galera que salva a bolsa na hora do desespero, e aí entra uma galera falando, pô, que isso, esse papel não está vendo nada, aí o cara compra, entendeu, e é assim que a coisa vai indo, então, Copel também com a cara bacana, deixa eu ver aqui mais, o pessoal pedindo, vamos ver as Elete também, Elete 3, Elete 6, hoje tinha aberto, todos os dias a lábrica alta, mas não aguenta, já não está aguentando também, 38,65, está tentando trabalhar, vamos ver se ele pega a força, ele tem que romper o 39,60, sem isso, nada feito, Elete 6, aqui está com o gráfico um pouco melhor, 39,21, quer dizer, um pouco mais firme no dia, mas também, parecidíssimo, se uma romper, a outra vai romper, pode ter certeza, o que mais? Bom, deixa eu ver aqui, Embraer também, a gente tem olhado bastante, o pessoal pediu ali, cara, hoje como não tem a live da tarde, a gente dá uma canja aqui na segunda linha, normalmente, galera, só para quem não conhecia o canal, primeiro, eu queria convidar vocês a seguirem o canal, e o segundo, o segundo é o seguinte, só explicar como é que funciona, todos os dias às 10h30 eu entro, entre 10h30 e 10h35, 10h45 no máximo, não, brincadeira, eu tento entrar entre 10h30 e 10h35, mas já aconteceu de atrasar um pouquinho, eu faço uma análise do panorama do dia, principais notícias, e a gente dá uma olhada nesses papéis aqui, que são o que a gente considera mais primeira linha, e aí 4h30 da tarde eu faço a análise de fechamento, que aí a gente olha mais a segunda linha mesmo, aí como hoje é sexta e não tem análise da tarde, aí a gente te dá uma canja aqui, dá uma olhadinha nos papéis aí que a galera está querendo, vamos ver, Brasil Seguridade, boa, está com um gráfico bem interessante ontem, deixa eu ver como é que ficou aqui, cara, está no ponto para tentar, quem gosta aqui, acho que também, quem está procurando fundo, também tentaria, também tentaria alguma coisa aí nessa Brasil Seguridade, entendeu, fez um funginho, bateu aqui, isso aqui era a antiga existência, foi, rompeu, voltou, bateu no suporte, faz a compra aqui, stop curtinho, galera, stop bem curto, aqui eu botaria o stop aqui, no fundo dessa barra, não precisa ser muito, 19,20 mais ou menos, não dá nem 5%, bota o stop curtinho aqui e vê o que dá, e o alvo, o alvo, cara, o problema é que se o alvo, se esse papel resolver andar, ele pode vir aqui, 21,40, ou até um pouco mais, 21,90, não está no meio desses troços aí, 21,80, lembrando que 21,40 pode ser, mas então seria mais ou menos isso aí, cara, isso aqui também que eu olharia, que também é um gráfico que nos chama para compra, o mercado está difícil, não sei se, quando a gente abre compra, dá sempre medo, porque só faz cair, mas, cara, é um gráfico que a gente tem que ir, esse tipo de gráfico que eu tenho que ir, porque ele fez o trabalho certinho, fez o fundo duplo aqui divergente, rompeu essa máxima aqui, rompeu essa máxima aqui, voltou, caiu no suporte compra, então é o mínimo que a gente pode fazer, não sei se esse papel está com aceleração suficiente para dar um varadão, para ir para 24, mas pelo menos ali, se der um rali ali, eu acho que ele pode chegar nesse patamar que eu falei, entre 21,40 e 21,90, então eu gosto de Brasil Seguridade, uma boa escolha aqui, o pessoal pedindo para a gente olhar o shopping, às vezes a gente olha de manhã o shopping, vamos olhar aqui, então Multiplan, essa aqui também é outra coisa, que me dá uma agonia, outro papel também, outro setor aqui que eu também, vai comprando, está horrível o gráfico, mas vai comprando, porque, eu acho que os shoppings, uma hora voltam ao normal, acho que a vida volta ao normal de uma maneira, inclusive os shoppings, se o troço for melhorar, pode ser que o troço, pode ser que a coisa melhore, então vamos ver aqui, rapidinho só, deixa eu ver aqui onde é que está, o fundo é no 18,16, tem um outro aqui no 18,60, não vai se parar, se eu não faria novo fundo, cara, eu assim, dá nervoso também, aqui também é a mesma coisa que eu falei dos outros, não tem indicação gráfica, mas, cara, compra essa porra e vê o que dá, uma hora vai melhorar, se piorar é porque o troço deu problema sério mesmo, entendeu, aí não piorou só isso, piorou outras coisas também, exagerou, para mim esse setor aí todo exagerou, varejo, shopping, tudo voltado para a economia doméstica, deu uma exagerada grande, tudo bem, está no meio de um processo de alta de juros, mas, pô, aquele já está meio precificado nos juros, não tem mais muita surpresa ruim, para mim, surpresa tem de coisa lá de fora, ou então um governo ruim aqui entrando, mas eu acho que em termos de juros aí não tem, e essas empresas, o Brasil tem força, o emprego está voltando, saiu bons números de emprego agora, nesses últimos dois dias, enfim, ah, galera, vamos, tem que, às vezes tem que, como é que é, para morrer, para, como é que é mesmo, auditado? esquecer, cara, realmente, eu tenho que ver esse negócio do alemão chegando, o Alzheimer, volta e meia, eu esqueço uma parada que eu ia falar, mas eu acho que, não lembrei não, aqui, então, Iguatemi aqui, caiu aqui também, fazendo os topos levemente ascendentes, aqui é o semanal da Iguatemi, também outro papel, que também dá uma vontade danada, todos eles, aqui é um pouquinho mais feio, tem esse trocinho aqui, mas estou achando que esses papéis, já já acordam, tá, aí tem, aí se você quiser ir para, coisa mais tranqueira, mas, quem gosta de riscos mais emocionantes, você teria BR Malls também, que aí são, são papéis que tem mais volatilidade, caíram muito, esse papel está quanto? 8? O que é isso, cara, nem vi esse papel caindo dessa forma, o papel outro dia estava 11, foi para 8, papel que nem eu posso se lá tanto, assim, também sou comprador aqui também, cara, na maluquice, sou comprador no, porque não estou aguentando mais, de tão barato que está, entendeu? Agora, o gráfico, de novo, cara, todos esses papéis aí que eu falei, são gráficos de venda, tá? Deixa eu ver, quando ele sai a nova turma do curso, o seu e do seu irmão, eu sou o cu, quero aprender do zero. Ô, Tiago, deixa eu te falar, cara, o que está acontecendo, a gente deve fazer, a gente tem, na verdade, a gente tem três produtos, né? Um é o nosso curso ao vivo, né? Que eu acho que vai voltar, graças a Deus, agora a gente vai conseguir voltar, de repente quem faz até uma, a gente faz uma edição esse ano, ou no ano que vem, a gente tem o AGT, o AGT, ele é um curso que, na verdade, é da InfoMoney, Quem controla, na verdade, todos eles, mas a InfoMoney, ela tem um time ali para a gente dar esse curso, a gente acabou fazendo já três edições esse ano, e normalmente o máximo que a gente faz é quatro, então deve ter uma edição até o final do ano, não sei se precisar o dia, quem vai nos dizer vai ser a InfoMoney, tá? E por último, que está aberto, tem a Comunidade Swing 3 dos Irmãos Góis, mas aí já é uma coisa de recomendação mesmo, não tanto de opção, é uma recomendação de ação, mas é bem tranquilo, para quem gosta, é bem tranquilo, tá? Olha, pessoal, essas ações foram bloqueadas para investidor de varejo, vamos? Caramba, o que houve? Eu não soube essa notícia não, cara. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí, cara, não pode comprar o varejo? Uma hora e 33? Vamos? Pô, vamos não poder comprar? A maior galera que tinha esse papel aqui. Bom, enfim, estranho isso aí, depois eu vou até eu vou averiguar, não ver essa notícia não, tá? Isso, pode ser, pode ser essa. Para morrer, baixo está viva. Exatamente isso. É, é isso mesmo, é que eu achei, eu vou até falar que eu pensei isso, mas eu achei tão simples que o ditado que eu falei, será que é isso? Acho que tem uma coisa um pouco mais rebuscada. Vamos lá. Bom, galera, falei para caramba, 11h23, acho que deu para dar um panorama legal aí, cara, pô, queria desejar vocês todos um ótimo fim de semana, obrigado aí por assistirem, obrigado pelos likes que vocês deixaram, e quem não conhecia aí, segue o canal, espero que eu, sei que o mercado está chato, está difícil, está difícil fazer dinheiro, mas eu acho que de alguma forma eu estou tentando esclarecer, tentando também colocar um pouco de como que opera num momento desse, não é a hora de estar muito grande, buscar essas operações, eventualmente, ações que estão muito baratas, subiram demais, então, assim, é isso, galera, acho que é o que eu estou podendo fazer agora, infelizmente, não está fácil de recomendar coisa para ganhar dinheiro, tudo bem, a gente pegou uma JBS, tem poucos papéis, subindo, com consistência, então, tem que estar no papel certo, na hora certa, mas é assim mesmo, galera, tipo, o importante é, vamos lá, o que a gente faz nas opções, que a gente bota alguns centavos para triplicar, para quadruplicar, você tem que ter isso um pouco na cabeça também nos papéis, entendeu? Se você compra uma ação, você está fazendo swing trade, você tem que botar um stop, o que é stop? Para o pessoal que está começando, tem gente que está iniciando, o stop é o preço que eu chego à conclusão que a minha operação estava errada, eu estou errado, o papel não vai subir, quem está fazendo operação de swing trade, você bota um stop e um alvo, só que esse alvo tem que ser bem maior do que o stop, por exemplo, se o teu stop é de 2% do preço que o papel está, cara, você tem que aceitar um ganho de 4%, entendeu? Porque senão não vale a pena, entendeu? E aí a ideia é essa, se você tiver 50% de acerto nas operações e sempre ganhando o dobro, você vai ganhando dinheiro ao longo do tempo, mesma coisa, é um pouco o que acontece nas opções também, agora as opções têm um problema adicional, primeiro a questão do prazo, então como o mercado está muito complicado, tem horas que a melhor coisa que eles faziam é não operar muita opção, fica um pouco fora olhando, entendeu? porque está difícil, tem gente pegando aí, sempre tem uns caras mandando bem, tem uma galera que pegou putz dessas aí todas, Magazine Luiza, Bia Vareja, etc, mas não está trivial não está ganhando dinheiro, não fiquem chateados, está foda, não sei o quê, ou estão xingando os irmãos Góes, mas é porque está difícil, para a gente está difícil, imagina para muita gente que está começando aí, mas enfim, eu vou tentando no que puder, olha aí, olha o S&P já virando, caindo, o S&P vai ficando com uma cara bem esquisita, mas eu acho que aquela projeção daquela queda ali, pode começar uma baixa, está em uma baixa mais relevante, mas o ombro, cabeça, ombro em si, ele não tem uma projeção aqui muito longe daqui, não, vamos botar aqui um Fibonacci aqui, só para a gente brincar aqui, olha aqui, o que eu vejo aqui, no, se a gente botar aqui o Fibonacci, a gente tem, está perdendo esse 50%, foi até por aí, foi onde parou aqui, aí teria no 38,20 exatamente esses 4,238 aqui, um pouquinho, um pouquinho, a gente pode até dar uma ajustada aqui, tirar um pouquinho, botar um pouquinho mais para baixo para pegar esse 4,238, vou botar o fundo aqui um pouco mais abaixo, vou botar aqui, só para a gente pegar aqui, aí bate nesse 4,218 e vai bater naquele meu 4,000 e pouco ali, vou botar aqui vai ser meu padrão, está vendo? Então aqui, de Fibonacci, então o que tem para cair aqui que eu acho, pelo menos a projeção desse homem cabeçona, pior das hipóteses, você vê nesse 38,20, quer dizer, pior das hipóteses, está num ponto que seria um suporte nesse momento, que é o 50%, aí ele poderia vir a 4,248, que daria mais uma queda de mais 1%, que não é nada demais, e aí se ele resolver fazer uma realização maior, ele vai testar esse fundo aqui, e aí sim, aqui eu acho que é um ponto importante, aqui vai ser um ponto bem importante, aqui perto desses 4,000, aqui 4,060, aí é um ponto importante, mas se você parar para olhar, isso é uma queda de 5%, não é uma desgraça não, mas dado que o mercado lá só sobe, realmente pode forçar um pouco a queda aqui no Brasil também, mas eu só queria mostrar isso aí, para vocês verem que como o ombro-cabeção não tem uma magnitude muito grande, acaba que limita também a realização aqui, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, mas pode sim, está começando um processo mais complicado, mas até porque está com esse negócio do começando o tapering, está com esse negócio de inflação, todos os bancos centrais, alguns bancos centrais no mundo já subindo os juros, outros comunicando que em breve vão fazer, então isso aí tudo pode prejudicar um pouco a Bolsa, mas não consigo, ainda não enxergo uma queda acentuada não, risco tem, principalmente, para mim o grande risco é essa questão do setor imobiliário chinês, isso aí que para mim, aí se der um problema ali, aí acho que a gente viria uma queda mais forte, e aí cara, obviamente como você está no olho do furacão, o pessoal já começou, teve gente que surfou essa onda toda, vai saindo um pouco, porque ficou com medo desse troço, aí até a coisa é clarear de novo para o pessoal voltar a comprar, às vezes demora um pouquinho, está bom? Bom, espero ter ajudado vocês, um grande abraço, bom fim de semana para todos. e aí Tchau.